olá pessoal olá gente o vídeo de hoje é um vídeo assim muito curioso que é pra falar sobre o casal os ciúmes né que as meninas perguntam muito pra dizer pra falar nesse assunto né sim sobre os ciúmes delicado né então a gente vai falar pra vocês se entre nós existe ciúmes e se existe como é que se superou então alguma solução é solução então se vocês quiserem ver como é esse vídeo então continua assistindo então pessoal tem alguma dica né pra pra dar né porque é um tema delicado isso né você sabe que tem pessoa que fala uma coisa na câmera depois faz outra na vida né porque ninguém gosta de publicar na praça o que acontece né mas a gente fez um pato antes de fazer esse vídeo de tentar de ser o mais sim sim possível né gente porque como eu já falei é um tema delicado então vamos lá então vamos lá então no caso abre ele não é pessoa não ciumenta e não é ciumento de nada a gente não não é bem assim eu não sou ciumento ciumento mas não sei nem um besta né que se faz encher a cabeça de gaia mas tipo ele não porque tem homens que tem ciúmes né do modo que a mulher se veste então sim eu não me vesto vulgar então eu não acho não sei vocês aí mas tipo não não se importa se eu usar um shortinho eu sou o primeiro a falar pra ela de se vestir um pouco bem né um pouco sensual também né não tem nada tem nada mal claro sempre no respeito dos outros né gente mas tem homem que eu conheço meus amigos que não gosta que as próprias mulheres se colocam com legis pode ser né então proíbe muito proibir já aure não é assim de proibir nada não ele aceita as pessoas assim como é ele é muito tolerante que não vem mas eu eu sei que vai caráter porque já já desde ela é um pouco mais ciumenta né gente você sabe porque também eu acho assim gente que está na raça da gente brasileiro pode ser com os italianos que sejam mulheres que seja homens ao menos da minha experiência que eu conheci muitos não são ciumentos aqueles do sul sim porque tem a namorada do irmão que ela é napoletana e ela é muito ciumenta é verdade é a pessoa mais próxima do sul da itália é mais caliente porque podemos falar assim eles são tipo a gente brasileiro mesmo são muito parecidos tanto que a gente mesmo gosta muito deles isso então é eu acho já falei um outro vídeo que eu pessoa pessoalmente eu aurelio aure como você me chama né gente é não não acredito na na amizade entre homem e mulher e mulher eu também não felizmente gente não acredito não porque já tinha experiência em passado de eu sei falo porque tenho experiência experiência disso né gente então é é um pouco complicado eu sei que pode ser uma coisa um pouco rústica medieval isso falar isso no 2015 pode ser que para alguns de vocês é normal mas tipo pra eu espeto os outros é gente a gente não a gente é uma coisa legal quando você não gosta de uma coisa que você sente ciúmes ou que você não aceita como no caso a gente não aceita isso e o seu companheiro concorda com você então é mais fácil quando é assim mas tem que ser assim se é uma coisa que eu quero que eu acho normal e ele não acha normal é mais difícil e da complicado e então a gente é assim é complicado mais é a gente respeita os outros né mas pra gente é assim e isso é é uma coisa depois outras coisas né e eu acho que é muito uma coisa delicada é razoável né inteligente é sobretudo em particularmente nos homens não falar das outras mulheres com a baba na boca né gente como faz muito homem olha e hoje anos das mulheres na frente da sua namorada e isso não é eu acho não muito certo você pode ter o seu pensamento e ter na cabeça sem sair da boca né para não ofender principalmente as meninas principalmente porque eu acho que é uma questão de respeito também gente principalmente então é isso outras coisas né é uma dica que eu dou para meus amigos companheiros aí na então uma coisa que eu acho assim muito importante é tipo quando eu mesmo conheci auri eu fazer coisas que hoje em dia nós não fazemos mais porque a gente juntos achou que era certo assim tipo auri mesmo ia muito em um barzinho com os amigos dele sim 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 e auri cantava então isso também ele gostava de cantar né no karaokê porque auri fazia é fazer tinha uma band né isso e ele é tipo na dubla sertaneja assim e ele cantava com as irmãs não era nada de rindo não não claro cara então assim ele cantava ele canta bem né então assim ele cantava e tudo e eu ia muito em discoteca porque como eu falei que na itália tem essa cultura é isso na boa boate então eu ia com as minhas primas aqui mora aqui no itália com a minha tia e eu me divertia muito só que assim eu contava pra ele que os homens mexiam comigo e ele contava pra mim que as meninas deixavam bilhetinho com o nome telefone aconteceu algumas vezes assim até que a menina passava mal que era bêbada e ficava atrás dele então assim quando depois de seis meses que a gente namorava à distância porque eu morava em mantova que era quatro horas da cidade dele a gente se viu uma vez na semana aí a gente colocou isso em claro né eu falei olha a gente vai conviver isso nem você faz isso nem eu faço isso é mais certo e claro então a gente decidiu tranquilamente sem briga sem nada e se a gente quer sair na boate a gente a gente quer sair a gente vai junto é junto pronto resolveu problema o irmão dele e minha nossa cunhada sim é assim uma coisa bem legal que eu acho que tem que fazer entre cópias é sair com cópias é esse casal tipo casal né vocês falam no brasil claro então se a gente é um casal você arruma outro casal para sair amigos fazem amizades e eu acho mais legal que você tem uma amiga um amigo né vem em casa é um pouco chato na gente que fica aí fazendo a cadeira né você sabe não é muito legal é tipo eu vou contar um exemplo para vocês que como a gente está falando da nossa experiência tipo ele tem os quatro mais ou menos quatro amigos isso de dos quais desses desses quatro amigos tem dois que eu não suporto é mesmo porque ele é muito safado então ele fica o tempo inteiro falando de mulher ego né gente de safadeza mas assim muito exageradamente então assim eu não gosto porque não tem respeito nenhum nem comigo mesmo então eu não gosto desse comportamento dele hoje em dia de vez em quando ele vem aqui na nossa casa e eu aceito que ele vem aqui aqui que ele não que aure saia com ele porque eu não confio nele não que eu não confio em aure então eu o modo de ficar falando assim essas coisas repetindo mesmo que eu confio nele é um pouco chato né eu não gosto então ela tem razão eu prefiro não eu entendo já tipo de vez em quando acontece que eu vou na casa da minha mãe meu irmão tem que fazer uma coisa vai sair rapidinho que meu irmão não voto mas assim dependendo da pessoa é a pessoa né gente é isso já não gosto e depois vamos falar da televisão né gente porque nas televisão nos filme também né nos film tem que se eu acho é que é uma coisa certa para um casal pra da harmonia né gente e que tem que selezionar o tipo de fim que você vai ver porque tem filme gente particolarmente aquele thriller de suspense que a gente gosta que tem alguma parte um pouco sem que fica ali no sexo né então a gente tem um hábito isso mas pode ser que você faz o que você quiser na sua vida a gente pula se a gente tá tá vendo um filme uma luga um filme na internet a gente pula aquela parte porque eu fico sem graça de ver duas pessoas fudendo né gente eu vou falar essa palavra que é um pouco vulgar mas eu fico um pouco sem graça ela também a gente então pula é isso sim em que não gostam dessas coisas não a gente não gosta disso não gosta muito de vulgaridade eu te falo a verdade é um pouco assim também algum programa na televisão a gente não assiste porque é assim outra coisa gente tipo eu falei pra vocês que eu odeio a televisão italiana mas se eu nunca especifiquei motivos então assim tipo eu não gosto muito porque a televisão italiana eu acho muito vulgar é mesmo eu sei que 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 talvez você está no brasil você fala ah mas aqui também passa mulher pelada sim mas no brasil passa mulher pelada sem sutiã em calcinha não acredito é que sim é e que mostra os detalhes tipo é se mostra lá cheio de cabelo eu sei que eu tô sendo vulgar mais tipo aqui mostra mas mesmo gente entendeu tem algum programa aqui na itália mas olha não na hora de tarde muito de noite né cedo principalmente isso durante o dia aqui tem coisa vulgar no brasil isso ao menos até quando eu morava lá é verdade passava muita coisa pesada à noite e tipo quando passa coloca os quadradinhos aqui não não tem senso aqui não tem aquele censura não então então a gente não assiste esse tipo de programa a televisão brasileira coloca homem e mulher aqui coloca só mulher entendeu é mesmo tem só para os homens e as mulheres não tem nada então assim por mim podia colocar a mulher pelada o dia inteiro mas se colocar um também né aí eu posso falar também é uma televisão muito mas que lista aqui na europa gente não só não somente na itália aqui na europa e eu já conversei com várias meninas italianas principalmente elas falavam que elas não gostavam muito é mesmo então quando eu conheci aure ele tinha mania de ficar falando nossa que mulher bonita então é mesmo mesmo porque não é que ele era ele era exagerado ele era assim com o meu pai também assim gente meu irmão é assim é uma cultura daqui italiana né então ele era normal porque aqui é normal essas coisas é mesmo eu que era normal que eu falava não você não tem que ficar fazendo isso tipo é normal ele eu acho que ele tem que respeitar e não fazer esses comentários ou isso eu acho tudo aquilo que eu falava é por isso gente é por isso a dica que eu dei pra vocês antes se tem uma se você gosta de uma mulher olha que normal né como é uma mulher gosta pode passar um homem bonito não tem que falar né gente tem na cabeça seu pensamento e não fica ali olhando as pessoas duas horas assim a gente não é se você passa uma mulher bonita eu só primeira falar para ele nossa hora ele quer uma mulher que olha bonito que nem ficou bonito que tem eu mesmo falo e mostro para ele até mesmo no computador é uma dica de mim porque é a harmonia do casal e isso destrui a harmonia a gente não é certo é tipo se a mulher passar ele fica fazendo comentário depois repetindo de novo e de novo aí eu falou você gostou comprar é claro então é isso aí cena dica que a gente dá isso porque passou por isso então agora tá aqui pra falar pra você isso né gente é assim então assim não é que a gente não tem televisão a gente nós tem duas televisão em casa mas a gente não assiste porque a gente não quer é porque tipo eu a nós assisti todos os dias o jornal nacional é tipo um jornal nacional o jornal daqui e a gente todo dia à noite a gente assiste as novelas que a gente gosta que ela também gosta de novela não tem esse negócio que eu não me engano não me leu assumindo gente a gente assiste império a gente está assistindo a como se chama outra novela é lado a lado que é uma novela linda eu estou amando e agora a gente vai assistir outra novela a gente assiste sempre filmes na língua italiana mas a gente assiste ação a gente adora filmes de super heróis a gente adora filmes então a gente assiste sempre e a gente não tem nenhum problema com isso isso é como a gente falou se tiver uma cena que tem lá os dois lá que fica trepando a gente manda pra frente porque eu sempre falo uma coisa gente é melhor fazer que olhar fala aí se estou certo o assunto de hoje é isso gente fala aí nos comentários o que você acha do raporto seu né com sua namorada, o que vocês acharam do nosso, seu marido, seu marido é isso isso vai porque é bom confrontar-se ter outro tipo de né se você grava vídeo faz esse vídeo também que é legal e deixe o link para a gente, que a gente vai assistir será muito legal assistir os vídeos de vocês porque eu acho que é também um pouco engraçado né ver o atitude, atitude, atitude que é uma palavra muito difícil gente para mim isso é muito engraçado ver os outro casal né então assim gente ó já tem sete anos que a gente está junto praticamente e no início é normal para todo mundo ser difícil pode ser que acontece que você não é ciumenta não era e você fica por motivos idiotas mas depois com o tempo vai passando você vai melhorando é claro que você tem que se esforçar também é claro porque tipo no caso aqui aure não é ciumenta sou eu que sou ciumenta e eu me esforcei alguma coisa melhorei muito e quero melhorar também eu também me esforcei a ser mais uma pessoa de boca fechada né não fala sempre é porque eu falo sempre com o que tinha na cabeça isso mas ele é muito realista ou se tiver uma coisa que quer falar ele não pensa nas coisas não é certo isso gente para a harmonia do casal tem que se esforçar os dois né se a gente se gosta se você gosta sua mulher o suma o seu homem tem que se esforçar se você não quer renunciar renunciar a isso aquilo é porque na verdade você não gosta da pessoa é infelizmente assim gente no casal quando você casa com a pessoa você tem que anunciar muitas coisas claro casamento é pra fazer o que ele não sabe ser feliz também então se vocês tiverem dicas de outros vídeos que vocês querem saber mais que a gente fala mais sobre casal convivência aqui embaixo é só deixar escrito que a gente grava tudo se você tem gostado do vídeo deixa os comentários daquele like né gente que precisa muito para o canal crescer e um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo tal tchau